Ele falta a tua Ih, meu Deus Tim está no ar fazendo a festa Queria mandar um abraço a Susana Verna Tá indo pra ver o camarada da Tim Susana, um beijão Valeu, um beijão pra você Que bom você ver com essa festa, hein Legal, um beijão pra você Legal, um beijão pra você Supermercados, o barateiro O nome diz tudo Tá indo pra ver o camarada da Tim Tá indo pra ver o camarada da Tim O que é isso? Presentei sua mãe com os produtos da ótica Versalhes. Presentei sua mãe com os produtos da ótica Versalhes. Presentei sua mãe com os produtos da ótica Versalhes. Presentei sua mãe com os produtos da ótica Versalhes. Presentei sua mãe com os produtos da ótica Versalhes. Pode deixar aqui agora, o seu rumo está a ver, a vida saudável. Vamos lá, cumpriu! Música 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 Produtos Vitamassa, Macarrão Aliança e Café Aurora, gostoso toda hora. Música Música Tim, vivendo sem fronteiras. Música 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 Música